Música Ó, aqui é assim, vocês piscaram, a gente já tá de volta com um convidado mais especial que o outro. E agora chegou aqui então, Dilvo Groli, seja muito bem-vindo. Ele é administrador de empresas, pós-graduado em gestão empresarial e logística, é diretor-presidente da Copavel Cooperativa Agroindustrial. Seja muito bem-vindo, seu Dilvo. Muito obrigado pelo convite. Ó, a gente tá aqui pra falar muito sobre o fortalecimento, né, sobre fortalecendo a cadeia produtiva por meio do desenvolvimento humano, que é extremamente importante, né. E o senhor ali, estando como diretor-presidente da Copavel, eu queria saber como que vocês desenvolvem o cooperativista, né, o cooperativista pra difundir o conhecimento tecnológico, oportunidade pra toda a cadeia do agronegócio, como vocês incentivam os seus associados, seus cooperados, a olharem de uma forma diferente pra tudo isso? O desenvolvimento humano é o alicerce das empresas. E nós, muitas vezes, nós reclamamos dos nossos colaboradores. Mas o questionamento é, o que que eu fiz até hoje pelo colaborador? Como que eu insiri esse colaborador na cultura da empresa e como que eu insiri esse colaborador pra ser um inovador dentro da empresa? Então, o desenvolvimento humano passa pelo... Como você vê as pessoas. Não pode olhar a pessoa somente pela força do seu braço. Você tem que olhar a pessoa como que a cultura da empresa e que ele seja um inovador. E assim é para os agricultores e pecuaristas. Aliás, há uma revolução muito grande no campo. Muito grande. A Copavel tem a sede na cidade de Cascavel e ela está no oeste e no sudoeste do Paraná. Há muitas faculdades de administração de empresas, muitas faculdades de agronomia e veterinária. E tem vários filhos de produtores rurais que estão nessas faculdades. Antigamente, o nosso pai, nossa mãe, a nossa família dizia assim pra gente. Eu morava na fazenda. Filho, vai estudar e se forma médico. Que a agricultura e a pecuária não vai te dar dinheiro. Então, eu nasci e cresci com esse pensamento que a agricultura e a pecuária não iam dar dinheiro e eu tinha que ser uma pessoa notada na cidade e o médico era uma pessoa que tinha uma notabilidade muito grande. Hoje, não. Hoje, tem a oportunidade dentro das nossas propriedades rurais. Nós estamos aqui hoje em um evento de agricultura e pecuária. A agricultura é mais dentro da pecuária com a agricultura e sinocultura. Pois bem, você precisa de pessoas especializadas para levar essa tecnologia para dentro da propriedade. E a propriedade não precisa ser aquela propriedade de mil hectares, de cem hectares. Tu pode pegar uma propriedade com cinquenta hectares e fazer uma transformação e com produtividade muito maior do que você ter uma propriedade com dez vezes mais. Vamos citar um exemplo fantástico. Quanto dá de lucro um alqueira de soja para um fazendeiro? Pasmem. Em torno de um real por metro quadrado. Ok? Então, um hectare, dez mil metros quadrados, dá dez mil reais no hectare para você trabalhar no ano. Se você colocar a agricultura nesse mesmo terreno, você vai ocupar um pedaço pequeno e vai te dar uma rentabilidade, certo? De dez a doze vezes mais. E aí que você tem que falar com a juventude. Você está falando de mão de obra? Falar para essas pessoas que o pai dele, a família dele, certo? Tem a oportunidade de um negócio para ele. Tem que falar assim para os filhos. Nós temos uma oportunidade de negócio aqui que eu estou passando, mas eu quero deixar para alguém. E aí você, filho, foi na faculdade e você tem condições de fazer o seu próprio negócio aqui dentro. Então, eu olho hoje a questão do sucessão familiar, a gente faz não por imposição. Faz por indução às pessoas que estão fazendo a faculdade e mostrar a oportunidade que nós temos dentro da nossa propriedade. Então, eu vejo com bons olhos. Ah, como é que é a sucessão familiar? Gente, a sucessão familiar não acontece lá no quinto andar do edifício. A sucessão familiar acontece no olho do pai com o olho do filho. Exato. E antigamente falavam muito que se você não estudar, você vai ficar na roça. Hoje só fica na roça quem estuda muito, quem se capacita muito para isso. Olha, essa era outra coisa que falavam para a gente. Você tem que estudar, filho, e não fique na roça. Se eu não estudar, você vai ficar na roça aqui. Poxa vida, menosprezava a nossa atividade. Agora vamos falar, se não fosse nossa roça, vamos usar o termo que você colocou, se não fosse a nossa roça da produção agrícola e pecuária, o que seria da economia brasileira? Exatamente. Geração de empregos, quanto gera emprego? 25%, 27% de todos os empregos do Brasil são gerados na roça. Ah, mas não estão dentro da roça. Mas a agroindústria depende da roça. Uma cadeia produtiva. E para chegar ao alimento no mercado, ele não chega de avião, ele chega por pessoas. Então, essa cadeia emprega 25% a 27% de toda a mão de óleo do Brasil. Então, veja que é empregabilidade alta. Dá uma olhada na balança comercial nossa. Vamos falar aqui da balança comercial mais recente? Agora, no ano passado, 2023, se não fosse o agronegócio, nós estaríamos operando em vermelho. Nós teríamos a balança comercial negativa. E qual é o líder das exportações? Então, soja, claro, o Brasil é líder mundial na produção de soja. Mas o Brasil também vem logo em seguida as carnes. E as carnes são lideradas pelo frango. Por quê? O frango no Brasil é o terceiro produtor mundial, várias vezes foi repetido aqui, mas é o primeiro exportador de frango. Então, você tem um frango, que é até a produção nacional, a terceira maior produção do mundo, mas a maior exportação. Então, quando você fala da roça, nós temos que entender esse termo roça como oportunidade. E olha como é bacana ver um pai feliz com o filho. Eu já vi muitos depoimentos de pai, já ouvi, certo? Ele falar o seguinte, a gente, como cooperativa, a gente conversa muito com produtores. Digo, e daí? Como é que estão as coisas aí? Tão bem, senhor Dilvo. Mas faz... Meu filho está em Curitiba, foi estudar, se reformou, está trabalhando lá numa grande indústria. Faz dois anos que eu não venho aqui e estou ficando... A idade está avançando e eu olho tudo isso que eu construí e não sei com quem vai ficar. Olha que tristeza. É. Que tristeza esse desabafo. A pessoa olhar para a sua propriedade, que ele construiu com o senhor da sua mão e que tem um orgulho e fala, meu filho foi estudar, ficou em Curitiba, está numa grande empresa, ou no Citério Curitiba, qualquer grande centro, ele faz dois anos que não vem aqui. Mas ele não vem porque está numa outra atividade. Então, vamos resumir toda a conversa? Nós mesmos expulsamos os filhos da propriedade. Eu estou voltando para a propriedade, eu sou a terceira geração, meu pai está bem feliz, mas eu acho importante a gente enfatizar o quanto a gente tem que fazer propaganda positiva do agro, da nossa propriedade rural. Tem que falar, você vai embarcar num trator com ar-condicionado e digital. que vai ter, quando você for plantar lá na sua propriedade, dessa herança de família, de avô, pai, você vai ter uma plantadeira que está ligada a um GPS, que vai te avisar, a semente está caindo tantos grãos por metro, tanto de profundidade. E você vai mapear a sua propriedade e dizer, esse terreno aqui, esse pedaço aqui, eu vou ter que pôr mais fósforo, ali no outro pedaço, eu vou ter que pôr mais potássio. Aí que entra a tal da agricultura de precisão, que tem que ser pessoas de precisão também. Exatamente. E lembrando sempre, os jovens, que quem começou não tinha nada disso, não tinha nem celular, nem Google, nem nada. Hoje a gente já tem várias facilidades para nos ajudar. Então a gente precisa se capacitar cada vez mais para isso. Vamos recordar, e vamos falar com o teu avô agora? Vamos. Ele recebia notícia pelo rádio. Pelo rádio. Quando morava na fazenda, recebia as notícias pelo rádio. O agrônomo da cidade ia falar no rádio. Ok? Então recorde que o seu avô ia receber a notícia pelo rádio. Hoje nós recebemos a notícia do mundo todo pelo celular, no mesmo minuto que ela acontece. Exato. Então olha aí, a gente tem inclusive aulas dentro de casa que os jovens têm que aprender a ouvir mais também. Opa, para aí. Os jovens não podem ser autossuficientes enquanto não houve aquela mesa de onde veio, aquele terreno como foi construído, e fazer inovação partindo de um princípio do que existe hoje. Exatamente. Respeitando o que foi construído até aqui. Então a gente tem que ter muito essa visão também. E falando em cadeias, em atualidades, a gente tem o ESG também, né, seu Dilma? E eu queria perguntar como que a Copavel incorpora o ESG nos seus diferentes pontos da cadeia. Primeiro, o cooperativismo, o cooperativismo, não só a Copavel, mas o cooperativismo, sempre uniu a parte econômica com o social. E sempre preservou o meio ambiente. Por pé, né? Por exemplo, gente, o Brasil é o país do mundo que mais preserva. Nós temos 41% de florestas preservadas lá na Amazônia, 13% nós temos de reservas indígenas, e mais 8%, 7% a 8% de reservas em parques nacionais. Como nós temos lá o Parque Nacional de Iguaçu, lá em Foz do Iguaçu. Então nós temos 61% de reservas no Brasil. E plantamos, plantamos somente em 8%, 9% de plantio. E nós criamos a pecuária extensiva, se envolvendo cultura, em 18% a 20%. Então olha a preservação nossa, voltando a ESG, 61%. Tem alguém criminoso que vai derrubar uma árvore que não podia ser derrubada. Essa pessoa está enquadrada como criminoso e não como agricultor. Voltando à pergunta, cooperativas têm que ver isso aí e tem que ser uma guardiã também. Certo? Mata-se-lhar, reserva, a terra nossa é uma construção. Porque no início nós tiramos da terra e agora nós estamos construindo um solo. Nós chamamos de engenharia do solo. Então como é que a gente encara ESG? Tem governança em tudo. Tem meio ambiente em tudo. Então esse é o setor que no cooperativismo é palavra de ordem já há muitos anos. ESG, tá? Então meio ambiente, né? E junto com a governança, né? E todo esse sistema. E isso está acontecendo nas grandes empresas também. E olha como é bonito nós vermos uma empresa falando ESG e você vai ver um produto dela lá e tem um selinho bacana lá. Nós preservamos o meio ambiente. Importante enfatizar que as pessoas têm que entender que existe uma diferença absurda entre criminoso ambiental e produtor rural. A gente não pode... Nossa! A gente não pode colocar tudo no mesmo saco, né? Não, e tem um por cento só contra 99 trabalhadores. Pessoas trabalhadores. Pessoas empreendedores. Isso. Pessoas empreendedoras. Pessoas que arriscam seu patrimônio e levantam à noite para ver se não vai já. Tem 99 que faz isto. Exato. Certo? Primeiro ele vai ver se vai já e depois volta para o seu acolchego. Isso. E um lá que vai fazendo a calada da madrugada por um fogo. Esse é criminoso. E é esse que geralmente aparece para as pessoas verem, né? A gente tem que mostrar os outros 99,9% que estão fazendo certo e que são um motivo de orgulho, né? Vamos repetir esse final. 99% que fazem certo e são motivo de orgulho. Isso. Isso aí. Vou enfatizar. Falando em orgulho, como que a Copavel promove o desenvolvimento humano e a capacitação dos colaboradores e também dos produtores rurais? Nós criamos dentro da Copavel, nós criamos uma universidade corporativa. A universidade corporativa tem a função de ver o que a empresa precisa e aonde que existem as deficiências, certo? Porque a universidade, a academia, ela vê a sociedade de maneira geral. A academia, que são todas as universidades, as faculdades, quando formam profissionais, elas vêm de maneira geral. Agora, a tua empresa tem uma cultura, a nossa empresa tem uma cultura, todas as empresas têm uma cultura. e a universidade corporativa dentro da Copavel tem essa função. Ela tem que estar atenta à inovação e ao acompanhamento da aplicação da inovação com os profissionais. E não acontece você abrindo a cabeça de alguém, colocando a inovação que você deseja e estruturando. Não é isso. Isso aí é uma cultura que você tem que passar também de geração para geração. porque os funcionários vão se aposentando, vêm outros jovens e aí você tem que fazer essa transição da empresa. E como é que você faz esse acompanhamento? Voltando à pergunta inicial, é através da universidade corporativa. E se nós não investimos em ser humano, nem cobre o resultado. Isso não tem nem direito. E também, outro ponto, as pessoas falam de tecnologia, a tecnologia vai substituir o ser humano, não vai. O ser humano precisa estar capacitado e por trás de toda a tecnologia tem que ter uma cabecinha pensante lá, né, seu Dilma? Não existe substituto para o ser humano. Existe esquecimento de preparar o ser humano para a tecnologia. Isso, mão de obra qualificada. Exato. Agora dizer que a tecnologia vai substituir o ser humano não existe. E, aliás, quando fazem isto, deixa uns parafusos soltos. É, verdade. Pensando no futuro, seu Dilma, quais os principais desafios e oportunidades que você enxerga para os próximos anos na avicultura e também no cooperativismo? Vamos lá. Somos líder na produção, somos o terceiro maior produtor de aves do mundo, tá? E somos o líder em exportação. O que eu vejo na avicultura? Nós vamos assumir o primeiro lugar também na produção. Porque vamos passar aos Estados Unidos, vamos se aproximar da China e eu vejo que nós temos condições aí de crescer 3, 4% por ano na produção agrícola e assumir a liderança e continuar a liderança das exportações. A suinocultura. A suinocultura, hoje nós somos o quarto produtor mundial de suíno com 5 milhões e 200, 5 milhões e 2 milhões de toneladas, né? Nós temos condições de duplicar isso aí. Por quê? Existe uma demanda por suínos do mundo. Existe uma demanda. E nós temos uma facilidade para produzir o suíno para a nossa extensão territorial. Terceiro, nós somos líderes na produção de soja, somos o terceiro maior produtor de milho também do mundo, mas nós vamos aumentar essa produção com valor agregado. O que é o valor agregado? Fala tanto desse valor agregado, agora vamos falar com a área urbana. O que é valor agregado? Se nós produzirmos uma tonelada de milho e vender, nós vamos vender por 180, 200 dólares no exterior. Uma tonelada de soja, nós vamos vender por 450, 500 dólares no exterior. Quando transformamos em uma tonelada de frango, carne de frango no exterior, nós vamos vender por 2 mil dólares. Nós chegamos a colocar no milho 10 vezes o valor de 180, 200 dólares a tonelada. Quando jogamos para o frango, é evidente que não é só uma por uma, mas aí vai para 10 vezes. Quando pega uma tonelada de soja de 400, 500 dólares hoje para vender e joga para o frango, multiplica por 5. E onde que fica esses valores? Fica na cadeia. Começa com a pessoa de tecnologias, as empresas de tecnologia, passam pelas distribuidoras de insumos, vão para a propriedade, vão para a agroindústria e chegam na gondola do mercado. Então, qual é o futuro do Brasil? e do agronegócio? É uma oportunidade imensa de crescimento. Vou dar mais um número bacana aqui, que eu gosto de trabalhar. Em 2023, toda a produção brasileira de grãos foi 321 milhões de toneladas. 23. 24, esse ano, nós estamos vivendo agora, é 297. Porque o problema de clima, no Rio Sul, no Centro-Oeste, nós vamos produzir, era 321, caímos para 297. Mas quanto que nós vamos produzir em 2025? Vai dar 335 a 340 milhões de toneladas. Veja quanto que nós vamos crescer, em torno de 8, 10%. Isso vai levar o PIB brasileiro, vai levar as exportações brasileiras, vai levar a geração de emprego, vai criar oportunidade. E não é depois, depois vai voltar. Não, nunca mais volta. E outra coisa, quanto que os americanos produzem soja, las de grão, soja, milho, tudo, eles produzem mais ou menos 500 milhões de toneladas. Agora, se nós olharmos o tamanho dos Estados Unidos, o tamanho do Brasil, os Estados Unidos é maior, mas os Estados Unidos têm dificuldade de clima também. Então, nós temos condições de olhar para 2040, por exemplo, numa produção dobro do que é hoje. Por que 40? Nós crescemos 5% ao ano, 4, 5% ao ano. Nós estamos em 24, daqui a 16 anos, nós vamos duplicar essa produção nossa e vamos chegar lá onde está os Estados Unidos, 480, 500 milhões de toneladas. Qual é o futuro? Eu tenho que olhar isto. O Brasil dá oportunidade para a agricultura e para a pecuária em todos os cantos do Brasil. Temos até a facilidade de produzir trigo no sul, milho no sul, milho no centro-oeste, milho no norte e nordeste. E agora, mas trigo só vai dar no sul? Não, já tem tecnologias e tem genética, tipos e variedades de trigo para ser produzido até no clima quente. Exato. Então, que país que veste oportunidade que tem todos os climas, todos os climas. Um país que tem, que planta somente 8%, 9% de toda a sua área. Um país que não precisa mexer nos 61% que preserva. Um país, por exemplo, que é a lei de exportação de carne e frango, é o quarto colocado de exportação de carne suína, é o primeiro de carne bovina. E o mundo vai precisar de fornecedores de alimentos, certo? Porque está se exaurindo as áreas do mundo. Qual país do mundo, um falando, qual continente do mundo que mais tem oportunidade de expansão? É a América do Sul. Sim. É a América do Sul. E qual é o país que tem 49% da área da América do Sul? É o Brasil. Portanto, qual é o país no mundo que tem maior oportunidade de expansão em áreas, sem mexer o que é preservado, aumentar a produção por área, todo ano nós incorporamos um milhão, um milhão e meio de hectares. Com tecnologia, inovação, pesquisa. E mais a tecnologia e a inovação. Então, gente, nós temos que motivar as pessoas a nunca esquecer da tecnologia e a força do empreendedorismo. É isso aí. O empreendedor olha de manhã, ele levanta da cama e está pensando em um negócio novo. O pessimista já levanta da cama, não sabe nem onde está o chinelo a vida, sair correndo e procurar o chinelo. Pensando nas dívidas ainda por cima. Tá, aí começa, como é que está as coisas? Está ruim. Está ruim, tudo ruim. Então, saia dessa roda. É isso aí. Vamos para a roda positiva e vamos mostrar para os jovens que vale a pena investir no nosso setor e ficar aqui com a gente. Jovens, vocês estão esperando o quê? A oportunidade está aí, jovem. O maior negócio do Brasil é o agro. Não esperem na cama que vai ser difícil, viu? É isso aí. Não seja um jovem que quer mudar o mundo e não arruma a própria cama, né, seu Dilma? Então, ó, muito obrigado. Foi um prazer conversar com o senhor. Por mim, eu ficaria muito mais tempo aqui. Mas eu sei que o senhor tem um monte de compromisso por aí também. E nos vemos logo. espero te receber de novo aqui. Muito obrigada, viu? Obrigado a você pela oportunidade. Foi um grande momento o nosso falar do agronegócio das maneiras que você falou, Priscila. Dando valor ao homem do campo e convidando mais homens e mulheres para integrar esse processo. Um abraço a todos. Valeu. Muito obrigado. Já já a gente volta com mais entrevistas, pessoal. Fiquem aí. Tchau. 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 Tchau.